Qual é a semelhança do Palmeiras de 2022, do Galo de 2021, do Flamengo de 2019, do Flamengo de 2022, desses quatro times? Você sabe qual é a semelhança desses times? Todos foram multicampeões, todos ganharam taças relevantes, todos conquistaram coisas muito importantes. O Flamengo de 2019, campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, Palmeiras em 2022, campeão brasileiro, Flamengo de 2022, campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, Galo, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. E qual é a semelhança desses times com o Atlético? Você não sabe qual é? Esses times, eles usavam dois meio-campistas. Podem ser meio-campistas de perfis diferentes, mas eram times que usavam dois meios. O Galo usava Zaratio e Nátio. O Zaratio um pouco mais aberto, o Nátio tendo essa função mais central. O Flamengo de 2019, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Flamengo de 2022, Arrascaeta e Everton Ribeiro. E o Palmeiras com Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. O Atlético, ele começa esse trabalho do Paulo Turra com o Vitor Bueno e Terence. E olha que eu não estou comparando o nível desses meios. Porque se a gente for falar de nível, o Terence eu acho que ele se encaixa muito bem. No nível de Everton Ribeiro, no nível de Arrascaeta, no nível de Veiga, no nível de Scarpa, no nível de Nátio, no nível de Zaratio. O Vitor Bueno, eu concordo que seja um nível abaixo. Mas a gente tem que levar em consideração que o Nátio, ele sai do River Plate por não estar rendendo mais. Que o Gustavo Scarpa, ele chega a treinar separado no Palmeiras. Então nem o Arrascaeta, ele chega a ser reserva no Flamengo. Então nem sempre a vida desses caras foi um mar de rosas. Sabe? Mas quando eu vejo o Atlético optando nos principais jogos, jogar com o Vitor Bueno e Terence, jogar com o Vitor Bueno e Terence, jogar com o Vitor Bueno e Terence. E nesse momento da temporada, os principais jogos, obviamente, são os jogos na Arena da Baixada. E quando você não joga com o Vitor Bueno, você bota o Christian, mas a estrutura tática, ela permanece. Pra mim, fica um recado muito claro. O Atlético, ele busca jogar com dois meios em 2023. Só que quando se fala do Atlético jogando com dois meios, eu acho que na cabeça do torcedor, vem muito aquele 4-2-2-2-2, que fez sucesso muito tempo no futebol brasileiro. Que era uma linha de quatro, com muito avanço dos laterais, dois volantes, dois meios e dois atacantes. Só que esse esquema, ele não se sustenta mais. Antigamente, o futebol brasileiro precisava de menos gente atacando, de menos gente defendendo. Esse esquema, ele pode ter feito muito sucesso na década de 90, no começo dos anos 2000. Quando eu comecei a comprar futebol, era realmente um esquema da moda. Só que não dá mais. Você precisa ter recomposição pelos lados. Você precisa ter seu bloco defensivo com os 10 jogadores. Você precisa atacar com amplitude. Você precisa atacar utilizando os lados do campo, senão fica muito fácil fechar o seu corredor central e te anula. Então, a realidade é, o Atlético opta por atacar com dois meios e não importa muito se o Atlético vai jogar com 4-2-3-1, 4-4-2, isso são só números. O que importa são, o mais importante é, na real, a contribuição de Vitor Bueno e Terence para o jogo. Ou a contribuição desses dois meios, independente de quem eles forem. Porque desde 2022, o Atlético já imagina jogar com dois meios. Só que esse meia na temporada passada era o Marlos. O Marlos não deu certo no Atlético. O Marlos, ele não consegue jogar. E durante muito tempo, o Atlético joga com dois pontos. Vitinho e Canobi. O Canobi e Coelho. O Coelho e o Vitinho. Só que a gente perde muito com esse esquema de dois pontos. Porque foram caras que contribuíram muito pouco para a temporada do Atlético. Porque foram caras que contribuíram basicamente nada para a temporada do Atlético, temporada passada. A gente imaginava uma contribuição, uma ajuda muito maior desses personagens. O que acabou estourando muita coisa em quem? No Terence. O Terence teve que resolver muitos problemas. Mas você imagina só se o Terence, ele tem um ajudante ali. Alguém que potencialize ele. Alguém que faça o Terence jogar melhor pelo Atlético. E o Vitor Buenel é esse cara. Como em algum momento, o Scarpa foi do Rafael Veiga. O Rafael Veiga se machucou, o Scarpa foi esse cara. Como em algum momento, o Zaratio era esse ajudante do Nátio. Ou o Everton Ribeiro era esse ajudante do Arrascaeta. Porque quando você opta por atuar pela faixa central, você está optando por atuar pela faixa mais difícil do gramado. Você está optando por atuar pela zona mais complicada do gramado. E isso não é simples. Você não pode deixar só um cara com essa responsabilidade. Por isso que durante muito tempo, ah, mas o Terence não cria, ah, mas o Terence não cria, ah, mas o Terence não cria. É óbvio. Porque os volantes do time adversário vão ficar no Terence. Se o Terence escapar dos volantes, um zagueiro avança para pressionar o Terence. Agora, se isso acontecer, você tem um Vitor Buenel. Que é responsável por criar também no seu meio campo. E óbvio, não são só os meios que criam no jogo. Seus laterais podem criar, seus zagueiros podem criar, todo mundo pode criar. Só que quando você está ali no meio, você mantém mais a bola no seu campo de ataque. Você ataca mais, você ataca melhor. Você tem uma visão mais ampla do jogo. E Vitor Buenel e Terence, eles oferecem uma oportunidade do Atlético ser mais ofensivo. E é pouco reconhecido, porque talvez o Vitor Buenel não tenha o hype que se imagina. Ou não tenha o reconhecimento que se imagina. Mas ele faz um papel, cara, muito importante. De ser esse cara que auxilia o Terence. De ser esse cara que constrói para o Terence avançar um pouco mais. Ou de ser esse cara que quando o Terence baixa para construir, avança um pouco mais. E eu não estou falando que com esse esquema, ou com essa opção de jogar com dois meias, o Atlético vai ser campeão brasileiro da Copa do Brasil ou da Libertadores. Só que eu acho que é um esquema muito atual, é um esquema de sucesso. O Atlético, em vários momentos, ele cobrou o Filipão na temporada passada, a torcida do Atlético, por ser um treinador obsoleto, por ser um treinador antiquado. E o que a gente está vendo é uma escolha muito legal de um esquema que vem dando certo ultimamente. E é aquela pergunta que fica, né? Se deu certo com os caras, por que não pode dar certo com a gente? E a resposta é, pode dar certo com a gente. Mas, sabe, óbvio que a gente ainda está no começo de temporada, óbvio que a gente está num momento muito inicial ali, mas, Cuca, Jorge Jesus, Dorival, Abel Ferreira, se eles optaram por algo, é porque tem algum valor. E eu quero ver o Atlético sempre perto dos times campeões, porque o Atlético também é um time campeão. O Atlético, nas últimas temporadas, conquistou menos que esses times, mas conquistou mais do que muitos outros. Então, para um Atlético ser campeão, ele tem que estar perto dos grandes, ele tem que estar perto dos gigantes. E quando eu falo que tem que estar perto, tem que estar perto em estrutura, tem que estar perto em qualidade técnica, tem que estar perto nas competições, mas tem que estar perto também nas questões táticas. Sabe? Então, o Vitor Bueno, ele pode ser um coringa ali, ele pode ser uma alternativa muito interessante. E você cria uma concorrência melhor na sua ponta, porque sua ponta esquerda vai ficar entre Canob e Coelho. Sua ponta esquerda vai ficar entre duas peças ali, que podem te entregar coisas diferentes, mas podem te entregar bastante também. O Coelho sendo mais o cara da profundidade, o Canob trazendo mais esse jogo para a faixa central. E a gente vê esse Atlético de 2022 usando os pontos por dentro. Então, se o Terence for ponto, se o Vitor Bueno for ponto, independente se for num 4-2-3-1, num 4-3-3, ele vai atuar nessa faixa central. Sabe? Então, eu fico muito feliz de ver essa escolha tática. Eu acho que é uma escolha tática muito equilibrada, acho que é uma escolha tática muito importante, e acho que é uma escolha tática óbvia, assim. Bem óbvia em relação ao que se espera de um treinador jovem, de um treinador com muito conceito, de um treinador que chega para assumir um grande clube. Que ele seja minimamente atualizado com a escolha dos principais técnicos. Eu não estou falando para copiar. Mas se ele entender que existe um valor ali, por que não botar em prática, né? Por que não optar por fazer o que grandes times fazem? Acho que é natural.